Ai, pessoal, da minha hortinha, só sobrou isso, olha. Só tá assim também, mais ou menos, porque eu coloquei na sombra do pé de pitanga. Ele deu uma sentida porque eu fiquei um dia sem vir molhar, aí ele ficou todo sequinho. Foi anteontem, parece. Aí eu comecei molhando ele e jogando uma aguinha assim nas folhinhas dele, aí ele ficou bonito de novo. E não era um dia só, olha o tamanho desse tambor aqui, ó. Foi um dia só, mas também tá com calor de 42 graus. E aqui em cima da laje também, nessa laje quente, né? Aí não aguenta mesmo, não. Isso daqui, ó, é pé de maçã, gente. Maçã e esse daqui também, maçã. Dois pésinhos de maçã. As outras mudinhas que eu tinha feito ali, morreu. Eu não sei porque eu não levei elas pra um lugar maior, né? Mas ela morreu. Limão cravo. Isso daqui tá com a folhinha feia, mas esse daqui tá com a folhinha bonitinha. Tadinho da pimenta, olha. Secou. O alecrim tá bonitinho porque eu pego ele em molho. Aqui tem um pé de, ó, abacate que eu vou enxertar. Vou enxertar dois pésinhos, ó. Dessa mudinha aqui, ó. Peguei na minha mãe, coloquei essa coisa aqui, segurando ele. Aí é isso, ó. Isso daqui é laranja. Tá vendo? Pézinho de laranja. Laranja. Aí a pessoa fala assim, ah, demora muito pra produzir. Produzir rápido. A gente nem vê. Pézinho de manga. Lindo. As colvas tão bem feinhas porque o sol castiga muito. Não dá muito certo, não. Cenoura. Meu pezinho de pinha tá lindo, gente, olha. Eu espero que ele produza também em menos de um ano. Vamos esperar. Aqui, eu não sei o que que é isso. Não sei se é limão ou laranja. Que eu plantei e esqueci. Essa aqui é a cebola. Aquela cebola grande. Grandona. E água. Os únicos que estão resistindo a essa... A esse calor intenso. A cebolinha também. Tá bonitinha. Vamos dar uma limpezinha nela, né? Olha só do lado de cá como que tá bonita... O pé de pitanga, gente. Depois daquela poda que eu fiz nela drástica. Ela ficou linda. Depois que colocar no chão, vai ficar mais linda ainda, né? Até mais. Até mais. Até mais. Tchau. E aí Amém.